O Adnê, eu quero saber se você dança pelado em casa e eu vou explicar porquê. Não, porque você não contou tudo ainda para o Antônio Prata. Eu observo, a sua imitação, que obviamente a gente ama, o Brasil inteiro ama, ela tem um componente da voz, evidente que você é o mestre disso, mas curiosamente, ao contrário da linhagem, de todo mundo que imita, eu estou falando de Chico Anísio, o Jô, chegando a Marco Luke, que faz uma caracterização, uma perfeição de maquiagem e tudo mais, propositadamente, e aí que é a minha pergunta, a peruca é desleixada, o óculos do Caetano Veloso nem é o óculos que ele usa, é de propósito, você confia na maneira com que você interpreta a pessoa, você faz de propósito essa caracterização mais caseira? Marcelo, eu acho que a produção em demasia é inimiga do humor. Eu acho que o humor não pode ser concebido nos moldes da dramaturgia, do realismo da dramaturgia. A dramaturgia precisa do realismo para que você acredite naquela história. Se eles derem um beijo falso ou à distância, você vai dizer, ué, não é um casal, eu não comprei essa novela, essa novela não presta, mas no humor, quando você não tem o recurso, você substitui a falta de recurso com o humor. Eu vou te dar um exemplo que aqui no Sinta-se em Casa, que eu faço aqui de casa, mesmo com o meu telefone celular, como câmera, aqui eu decidi usar só o que eu tenho em casa. Então, eu não peguei nada de fora de casa, é só o que eu tenho. Eu tenho um monte de roupa por causa do VMB lá na MTV, que eu tenho um monte de ternos aqui que eu nunca usei para nada. E aí agora achei uma baita oportunidade de usá-los. Usei também quando eu fiz o tutorial dos presidenciáveis aqui em casa também, para o jornal O Globo, também usava mais ou menos o que eu tinha aqui. E outro dia a gente foi fazer aqui uma publicidade que eu fiz aqui em casa, foi enlouquecedor e maravilhoso, muito aprendizado, me mandaram algumas perucas. E eu falei, posso ficar com as perucas? E fiquei. Então, assim, é o material que eu tenho em casa. E quando eu fui fazer o Galvão, ele tem aquele fone com um microfoninho aqui, né? Em vez de usar um fone com um microfone aqui de verdade, eu usei um arco de cabelo com algo imitando o fone e uma escova de dente enfiada como se fosse um microfone. E acho que isso é mais legal do que o fone de verdade. Então, a precariedade, eu não vejo ela como um defeito, eu vejo ela como um convite ao espectador dizendo, cara, estamos juntos, eu estou fazendo isso aqui na garra, do jeito que dá, isso não tem uma equipe de 40 pessoas por trás. E eu acho que existe um grande filão do humor na precariedade, sim. Como era o clássico do Hermes e Renato, ou como foi tanto tempo Chaves e Chapolin, que era uma coisa absolutamente precária e a precariedade era exatamente a graça do negócio.